Eu tenho certeza que em algum momento do seu intercâmbio, um estrangeiro vai te olhar meio de lado, desconfiado e te perguntar O que você está fazendo? Bom, naturalmente você vai ficar sem entender nada e se perguntando o que estaria fazendo demais. Uma das coisas mais legais que o intercâmbio pode proporcionar são as oportunidades de trocas culturais. E quando o estrangeiro te pergunta isso, é sinal que alguns costumes brasileiros são mais diferentes do que pensamos. Esse momento de troca cultural vai permitir você mostrar ao seu amigo estrangeiro alguns costumes, digamos, estranhos aos olhos deles, mas que pra gente tá tudo normal. Pra você não ser pego de surpresa, nesse vídeo eu vou te contar algumas coisas que nós brasileiros temos o costume de fazer, mas que os gringos acham super estranhas. Aqui no Brasil, por causa do clima quente e também pelo fato de levarmos muito a sério a higiene pessoal, é bastante comum tomar dois, três ou mais banhos no mesmo dia. Os estrangeiros acham esse nosso costume algo bastante diferente. Talvez porque lá fora o clima é mais frio, ou porque eles acreditam que esse hábito de banhos frequentes faz mal à saúde. Bom, não sei. O que eu posso dizer é que muitos países, especialmente na Europa e América do Norte, quando as pessoas tomam banho pelo menos uma vez por dia, é muito. Então, dependendo de onde você fizer o seu intercâmbio, vai ouvir Nossa, vai tomar outro banho? Mas nem se preocupa, viu? Eles apenas não estão acostumados com nossa frequência de banhos. Outra coisa que os gringos acham super estranho e até nojento, é ter a lixeirinha pra jogar o papel higiênico usado ao lado do vaso sanitário. Isso é algo que eles realmente torcem o nariz. Mas o que eles não sabem é que nem sempre os encanamentos dos nossos banheiros são preparados pra jogar papel higiênico sujo. Outra coisa é que o nosso papel higiênico também não se dissolve tanto na água. Então, eles vão achar super estranho a lixeirinha ao lado do vaso. E eu tenho certeza que você também vai estranhar chegar num banheiro gringo e não ter lixinho lá. Bom, até tem. Mas é para jogar coisas como embalagem de pasta de dente, fio dental, escovas de dente, enfim, coisas desse tipo. Outra coisa que os estrangeiros acham muito diferente é quando vamos nos cumprimentar. Quando nos encontramos com alguém querido, com amigos ou até quando conhecemos outra pessoa, nos cumprimentamos com beijinhos no rosto ou um abraço. Pra gente, isso é super normal, né? Mas lá fora, isso é motivo de estranhamento. Em muitas culturas, esse tipo de contato físico é bem reduzido. Beijar e abraçar é algo usado apenas entre os familiares ou pessoas muito íntimas. Talvez isso seja uma herança portuguesa, espanhola e até mesmo italiana. As pessoas dessas nacionalidades não veem com tanta estranheza o fato de nos abraçarmos e nos beijarmos quando encontramos alguém. Afinal, é costume por lá também. Se tem uma coisa que o gringo acha muito estranho, também é tomar cerveja e refrigerante gelado. Isso pra nós brasileiros é algo super normal, né? Até porque nada melhor que uma bebida geladinha pra refrescar nos dias de calor. Mas olha, não se espante se um estrangeiro te olhar meio desconfiado por colocar aquela latinha no congelador pra tomar mais tarde. Em muitos países, especialmente os mais frios, é super normal tomar cerveja, refrigerante e drinks em temperatura ambiente. Por exemplo, nos Estados Unidos, nem sempre você tomará suas bebidas totalmente quentes. Mas na Itália, isso já é bem comum. Mas nada impede de pedir um gelinho, ok? Outra coisa que as pessoas do exterior costumam achar estranho são os nossos hábitos alimentares. Já pensou um francês vendo a gente enchendo um prato de arroz com feijão e farofa? Ou então, o italiano nos vendo colocar ketchup na pizza? Imagina um estadunidense nos vendo comer um hambúrguer com garnanapo ou pior, garfo e faca? Tenho certeza que eles vão achar isso super estranho. Bom, a gente tem costumes bastante peculiares quando falando sobre alimentação. Além desses que eu acabei de falar, os gringos também acham estranho nós fazermos verdadeiras refeições na hora do almoço, com vários pratos diferentes. Lá fora, especialmente nos Estados Unidos e Canadá, a refeição mais importante é o café da manhã e o almoço é mais o lanchinho. Então, eles preferem comer um sanduíche, uma salada pequena ou um lanchinho. O costume de ter a hora pra almoçar também soa estranho para os norte-americanos. Aqui, quando muito, nós temos uma hora e meia ou duas horas de almoço. Lá fora, quem trabalha deve se contentar com uns 30 minutinhos de pausa pra comer e olhe lá. Lá na Europa, em países como Espanha e Itália, é super normal ver pessoas almoçando bem mais tarde, por volta das 3 da tarde. Então, quando nós falamos que vamos almoçar por volta do meio-dia, eles vão achar bem estranho também. Agora, vou te contar uma história. Uma amiga minha foi fazer o intercâmbio lá no Canadá e ficou hospedada na casa de uma família local. Logo nas primeiras semanas, foi o aniversário de um dos filhos mais novos e teve festa, bolinho, refrigerante, enfim, família toda reunida. Chegou na hora do parabéns, todo mundo começou a cantar e ela cantava e batia palmas. Ela me contou que foi muito engraçado, porque lá fora ninguém bate palmas na hora do parabéns. Até então, ela não sabia que bater palmas, gritar, assobiar e fazer toda essa festa na hora do parabéns era um costume muito brasileiro. E que, claro, os estrangeiros acham super estranho. Mas tá tudo bem, ela superou e o intercâmbio no Canadá foi um sucesso. E sabe o porquê do intercâmbio dessa minha amiga ter sido um sucesso? Porque ela fez seu intercâmbio com a ajuda da Optima. É claro, ela teve um suporte personalizado e especializado do começo ao fim, sem deixar passar nenhum detalhe. Você também pode ter seu intercâmbio de sucesso, sabe como? Basta entrar em nosso site, escolher o destino que você sempre sonhou e pedir pra falar com um dos nossos consultores. Nós vamos te ajudar em todas as etapas do seu intercâmbio. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, clicar em inscrever se ainda não for inscrito e ativar as notificações ao clicar no sininho. E, claro, segue a Optima nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo. Eu fico por aqui, mas antes, deixe esses dois vídeos aqui ao lado pra você ficar por dentro de tudo sobre o mundo do intercâmbio. Vai lá assistir!